Então vamos começar mais um dia, acordando cedo, a gente tá com sono, mas a gente tá aqui pra gravar os vídeos e passar pra vocês algumas dicas referente ao que temos de novidades aqui do jogo também e sobre a atualização, né? O que que teve nessa atualização de quarta-feira? Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo do canal do Enxancey Awakening porque vamos conferir as novidades da semana. Pra começar, temos aí, finalmente, o banner a partir das 10 horas da manhã, tá? Assim que o Kiki for dispensado da sua tela inicial e aparecerá o Xion, ele poderia ser enfocado nas gemas avançadas, tá certo? Eu recomendo que você dê tiro no Xiong Sapuri, se for pra pegar ele, mais de 400 gemas avançadas. Reforço que já tem um review aqui no canal, onde eu falo os pontos positivos, os negativos, o que que eu achei dele. Vou deixar linkado nos cards os quatro motivos para investir no Xiong Sapuri. Ele é um personagem legal, mas não é um personagem que eu considero top das galáxias, ainda sou mais do Quinteto Fantástico, né? Inclusive, saiu o banner do Quinteto Fantástico, agora, dois personagens do Quinteto, mas, enfim, quem quiser o Xiong aí, tá aí pra completar a sua coleção. E veio vários eventos também, referente às novidades da semana, sendo dois eventos do Xiong. Então, é bom pra caramba. Continuando aqui o nosso comentário do banner, vamos para o próximo banner, mas, antes, também reforçar aqui que ele não vai entrar na pool de vocação, né? Então, é um personagem atualmente exclusivo de banner. Próximo banner será aqui essa primeira compra em dobro redefinida. Isso aqui é coisa mais pra P2W, eu nunca participo desse evento, mas quem é P2W tá aí redefinindo aí a primeira compra em dobro pra galera ganhar mais recompensas pra quem for P2W. Próximo banner, temos aqui o Combate JJ, evento de Natal. Já temos aí, inclusive, já tem no canal Nem Play aqui mesmo. No sábado, eu postei um vídeo de como foi as minhas lutas, que foi mais fácil. E no Nem CL, meu segundo canal, eu postei minhas lutas de domingo. E lá as lutas não foram tão fáceis assim. Se vocês quiserem ver aí a minha trajetória das lutas de sábado e das lutas de domingo, vou deixar linkado nos cards também, caso você não viu as duas, tá certo? Aqui nós temos a Roda da Fortuna, aquele evento, né, bem aleatório, que pode vir coisa boa, pode vir coisa ruim, no geral, é bem acima da média, mas a gente nunca pega o que a gente quer, né, os murros, mas vamos lá, vou rodar aqui com vocês. Caça ao Tesouro, aqui parece que vai dar um livro azul no próximo banner. Evento de Natal, esse evento de Natal é um evento Patreon também, onde poderemos conseguir pegar a skin da deusa por 110 conto. Eu acho que é isso, hein? Acabou os banner? Acabou os banner! Oh, mas temos muito mais eventos, né, comparado ao que foi citado lá na nossa... no nosso Face, né, pelo menos eu acredito que foi mais eventos citados no Face. O que foi citado no Face aqui, ó, já adiantando pra vocês. Aqui em Masmorra foi informado que foi liberado Masmorra, level 31. Eu não sei se eu estou falando certo aqui, porque, como minha legião não é muito focada nisso, né, mas diz que foi liberado o level 31 aqui. Aqui, ó, aprovação de gêmeos. Eu não sei se é isso mesmo. Eu nem sei se minha legião termina, pra falar a verdade, né, pelo que parece a gente não termina não, porque a gente tá bem longe aí, né. Também tivemos informação sobre quem estiver no Imortal 3, que não é o meu caso, estou atualmente no Diamante 3 ou 2, terá um modo de dupla proibição. Não entendi muito bem aqui como é que vai funcionar isso, aqui informa também que vai ser até o final do mês, né, até o dia 31 de dezembro. Quem estiver no Imortal 3 poderá ter alguma diferença aí no modo do Ban, imagino eu. Ou alguma outra treta aí que eu não sei identificar o que é, porque até mesmo tem que esperar começar aí os duelos galácticos para descobrirmos como é que vai ser. Agora vamos aos eventos da semana, tá certo? Não esqueça de comprar os bilhetes aqui na Cidadela, caso você não comprou na segunda-feira. Então fica ligado aí pra comprar os bilhetes, eu já comprei meus bilhetes. Indo pra aba Natal, vamos conferir então as recompensas. Reforço também, vou deixar linkado nos cards, tá certo? Eu fechei isso daqui num sacrifício. Peguei aqui também as recompensas. Se você quiser ver eu passando o último andar, aqui que eu gravei em live, cortei a live, postei lá no ICL, link nos cards também, fechou? Aqui é o evento P2W, tá? Se você der desconto, você vai ganhar aí 12 gemas, uma skin da Deusa Atena. Isso daqui, mais um título, que você é P2W. Enfim, essas aí são sobre as recompensas, o evento de P2W. E para você você vai ganhar alguns itens a mais de vontade de ter lá, aqui, né? Conforme a galera for comprando. É um evento que a gente teve falando aqui, que vai fazer uma doação também, né? Aí uma oportunidade. Se você é P2W, eu não sei se está barato, mas eu acho que deve estar razoável, né? Não tenho certeza também não, já que P2W, assim, eu não confiro muito os preços de recompensas lá no mercado. Comenta aí se vocês acham interessante aqui ou não. Aparentemente, parece que é no mínimo razoável, né? Mas, enfim, vamos para o próximo evento aqui do Caça ao Tesouro. A gente tem que pegar esses bonequinhos aqui para a gente rodar esse Caça ao Tesouro. O Caça ao Tesouro está bem interessante, embora que trocaram as gemas, né? Está colocando altos buquês aqui, três buquês, para poder voltar aqui com as gemas avançadas e itens de vontade estelar e pavilhão de visuais. Não temos gemas avançadas extras aqui, infelizmente. Isso aqui foi o pior Caça ao Tesouro que tivemos no banner inicial, né? Tem um livro aqui, porque tem dois livros. Então, para quem for P2W vai conseguir dois livros azuis aqui, 40 gemas avançadas, tipo assim, acho que é mais de mil reais para fechar isso, se eu não me engano. Aqui dois cosmos com subatributos interessantes, né? Sendo que um vai vir com dupla velocidade, outro vai vir com duplo roubo de vida. Interessante também, mas não faço tanta questão. E uma skill do Shiong Sapuri. No geral, a gente vai pegar mais dessas itens aqui, que poderíamos pegar várias vezes diamante, várias vezes vigor, e vida segue várias vezes desse item aqui também. Esse aqui é o mais tosco. Cara, esse item aqui é muito tosco. Vocês usam isso? Eu não uso. Então, vamos para enviar presente de Natal. Como é que funciona? Aqui nós clicando na caixinha, nesses presentes, nós teremos missões extras, como vocês podem ver, né? Cada caixinha tem três missões. Quando nós fecharmos todas as missões, eu acredito que a gente vai ganhar uma caixa de presente, tá? Eu imagino eu. E aí você vai clicar em enviar presente. E aí você vai ter uma dessas recompensas aqui, ó. Dê um presente, ganha uma temporária e tal. Acredito que cada dia nós vamos ganhar uma recompensa aqui. Eu não sei se vai ser aleatório e tal, mas é três dias aqui, ó. 23 a 27. A gente cancela o 27, fica até o dia 26. E aqui nós temos três recompensas para resgatar também. Eu imagino que seja isso. Então é só completar missões aqui. Então é só completar essas missões e boa, né? Igual aqui, ó. Fazer invocações normais. Então vamos fazer invocações normais aqui. Já devo completar aqui um evento. Pronto, completei um aí. Ou não. Ou será que a gente vai conseguir pegar todas as recompensas no mesmo dia, hein? Três temporárias. É só completar aí que você vai descobrir também, porque eu vou descobrir já já também em live, tá? Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo aqui na parte da manhã, eu estarei em live até mais ou menos umas 11h30, meio-dia, tá? Se tiver alguma dúvida, cola na live lá. Link na descrição do segundo canal, na ICL, que você poderá bater um papo comigo. Enfim, falamos um pouquinho sobre aqui. Vamos agora no decorar árvore de Natal. Que decorar árvore de Natal também, ó. Tem mais missões extras. Ganhamos três sininhos. E você vai completando esses sininhos e você vai decorando aqui. É só você clicar em decorar. Fechou. Ganhamos aqui, ó. O item do caça ao tesouro, tá certo? Vou fazer outros itens aqui, ó. Vou fazer outras missõezinhas. Essas aqui também só são durante três dias, tá certo? Do quarta-feira à sexta-feira. Vamos ganhando aqui pra rodarmos do caça ao tesouro. Por enquanto tá da hora, por enquanto tá da hora, né? Tá bem acima da minha expectativa do que foi anunciado no Face. Então vamos pro próximo evento. O próximo evento é Alma Revivida. Modo História do Shinsapuri, beleza? Aí a gente vai conseguindo essas recompensas aqui. Principalmente a Poeira Estelar. Pra fazermos a troca aqui na loja de Poeira Estelar. Do nosso Shinsapuri, né? Livro de habilidade, gemas avançadas, são os mais interessantes. E depois aí você define qual desses aqui que você vai querer. Que vai sobrar aí da Poeira Estelar diária aí do nosso Shinsapuri. Aqui temos a Benção de Capricórnio. Aqui vamos pegar aqui as recompensas. Compartilhar aqui. Beleza? Compartilhando, pegamos mais uma recompensa. E temos a Gemma por 50 diamantes que vale muito a pena. A Roda da Fortuna. Vamos rodar então a Roda da Fortuna, galera. Sempre querendo aí a Benção do Murmúrio dos Deuses. A que temos, acredito que seja a Erva Venenosa da casa do Shinsapuri. E é isso. Não vem a troca limitada. Ou seja, a troca limitada poderá vir na sexta-feira. Fazendo aquela troca limitada de 40 gemas avançadas por 45 temporárias. Poderá não vir? Poderá não vir. Então é só uma especulação. Vamos rodar aqui as três vezes. Pra quem nunca participou. Primeira é de graça. Segunda, 20 diamantes. Terceira, 50 diamantes. E a quarta, em diante, já começa a consumir aqui a nossa Alma Estelar. Que não tem lugar nenhum. Talvez na sexta-feira apareça. Troca por gema avançada ou diamante. Mas enfim, tirando isso, acho que é só por peixe win. Então vamos lá. Quem não tem essas Almas Estelares aqui, vai três vezes e conta com a sorte. Ó, três gemas temporárias. Show de bola. Vamos pra penúltima aqui. 150 cupons. Agora ganha chance de vir o vigor, velho. Vamos lá, né? Ocean Itzapura aqui. Como eu vou pegar ele, não vai ser tão mal o vinho assim. Porque aqui é mais ou menos umas oito gemas avançadas se ele vir por frag. Foi. É, veio aí as flores. Enfim, paramos por aqui. Se contente com o que tenha e boa, tá? Continuando aqui, temos um ataque com as deuses ainda. Olha só, o evento virou por mais uma vez. A gente vai conseguir aí coisas de vontade estelar também. Pra quem não sabe o que é vontade estelar. É um pavilhão disponível a partir do level 55. Temos aí o último dia do evento. Treinamento do Xion. O treinamento do Xion vai fazer 2, 3, 3, 3. Eu devo deixar no Xion 3, 3, 3, 3 inicialmente. Depois eu vejo o que eu vou fazer com ele. Mas eu acredito que eu devo deixar ele 1, 5, 3, 3. E se eu vou melhorar depois, é só mesmo o futuro vai dizer. Porque eu tenho outros personagens para melhorar. Como é o meu Lune e como é o meu Odisseus também. Eu vou jogar com ele 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, né? Full 1 também. Eu vou trazer o vídeo aqui jogando com o Xion. Tudo um pra vocês também, beleza? Igual foi o vídeo de ontem jogando com o Yoga Divino. Se você quiser ver uma gameplay e eu sofrendo lá com o Yoga Divino ou não. Confere nos cards que foi o vídeo de ontem, tá certo? Enfim, a gente encerra as novidades da semana, né? Agora, eles estavam dando 120 de vigor. Reduziram para 60. Que pena, mas vida segue. Eles também tiveram mais algumas informações e perguntas e respostas. Mas antes de passar essa informação para você, eu gostaria de convidá-los a conhecer um novo canal Santuário dos Games. Um canal aí que está começando agora. Ele ainda está aprendendo ainda a editar. Inclusive, o layout dele está bem mais bonito do que o meu, para falar a verdade. Então, se você quer dar uma força aí para um novo YouTuber, conferir ele evoluindo também, confere lá o Santuário dos Games. Inclusive, ele está aqui para dar um recado para vocês. Confere aí. Fala, galera. Muito prazer. Eu sou o Riei. Estou iniciando como streamer. O nome do meu canal é Santuário Games. Vou trazer conteúdo relacionado a vários jogos, tá bom? Como, por exemplo, Sanctuário Awakening, Dragon Ball Legends, Resident Evil, The King of Fighter e muitos outros. Vou trazer informações, dicas, gameplay e muitas interações para ajudar e divertir a todos. Muito obrigado, Ney, pela força. Espero retribuir em breve, tá bom? Agradeço mesmo. Um abraço. Falando sobre o novo modo PVP, eu não sei se o novo modo PVP que eles estão falando é esse que está aqui nos 5 Picos Antigos, que não dá para eu ver. Lá está escrito um que fica em breve, tá certo? Eu especulo que seja esse o novo modo PVP. Não acredito que vai ser tipo um Jamiel e tal. As regras poderão ser parecidas com o Jamiel, mas eu acredito que vai ser o novo modo PVP que ficaria aqui. Se vocês têm alguma informação sobre esse novo modo PVP, deixem nos comentários também. E caso eu esqueci alguma coisa, deixem nos comentários também. De qualquer forma, eu agradeço muito pela sua audiência. Não esqueça de contribuir aí com o XP para o canal. Deixa o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau!